Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura, galera, e dessa vez a Miscrated, que eu tô trazendo pro canal pela primeira vez, e eu gostaria de apresentar esse jogo que muitas pessoas já devem ter conhecido de outros vídeos, que muitos outros canais fizeram quando o jogo foi lançado, mas não foi devidamente divulgado pela empresa que tá criando o jogo, que eu não sei o nome agora, não me vem na cabeça, mas é um jogo que carrega muita coisa legal, muito conteúdo que se assemelha com o H111, e com o DayZ, tá? Ele é mais ou menos o meio termo entre os dois, tá? Ele tem o chat no Vibe que você fala aqui com o Capsule Lock, tem o sistema de craftar direto aqui do corpo que o H111 também tem, ele tem o sistema de montar casa que o H111 tem, enfim, ele tem bastante coisa, e aqui não é zumbi, é mutante, que é mais ou menos a mesma coisa, né, galera? Então, eu queria mostrar pra vocês a minha visão, eu nunca joguei esse jogo, eu acabei de comprar ele, e tô trazendo pro canal, eu não sei nada do jogo, além do que eu já vi mais ou menos pelos vídeos, então vamos descobrir esse jogo junto, eu espero que vocês gostem, se você puder contribuir com o teu like, e você que não tá inscrito, se inscreve no canal, será muito bem-vindo, galera, e vamos pra frente, eu já nasci perto dessa casa aqui, que eu não sei o que que é, olha, tem uns esquilinhos bonitinhos, dá pra bater nele? Porra, parece tiro? Caralho, não dá não, galera, o Miscrated, ele tem um sistema de craft, como eu falei, e eu não sei ir de carro também, bom, enfim, vamos ver o que dá, olha, tem terceira pessoa, tem um sistema do alt, tem a primeira pessoa, tem a terceira pessoa, é um jogo muito bonito, tem um gráfico muito bom, o som dele que não tá muito alto, eu espero que pra vocês em casa estejam legal, eu botei ele no máximo, não sei o que aconteceu, mas também tá meio baixo, mas muito bem, não tem problema, o gráfico tá bem legal, Eu não sei como é que eu pego a lanterna, como é que ele liga a lanterna, assim, olha o gráfico, cara, tá foda, que gráfico foda, e o interessante desse jogo, é que os itens, eles não ficam destacados com aquela bolinha branca que o H1Z1 tem, não, não, não tem isso, cara, ele fica de uma forma escondida, você tem que vir e tentar achar o item, cara, o que torna o jogo bem mais hardcore, e bem mais, assim, próximo do real, de um provável apocalipse zumbi. Vou em frente, galera, eu não sei se você vai pegar isso aqui, deixa eu desligar essa lanterna, eu não sei onde é que eu tô, eu não conheço nada do mapa, a gente nasce com mapa? Não, não tem, peraí, a gente tem um mapinha? Não, não tem mapinha, não tem porra nenhuma, tem um barco aqui, tem uma ponte ali na frente, eu não faço ideia de onde que a gente esteja, deixa eu ver se tem algum de aqui pra frente, tem PVP, inclusive, galera, eu quero falar pra vocês que esse servidor que eu tô jogando é um servidor da América Latina, não é oficial, eu acho, mas é um servidor que tava com, nessa hora que eu tô gravando, é o servidor mais cheio, e o servidor com o melhor ping, tava com ping de 30, cara, pra quem quer jogar Miss Crated e ter um servidor mais lotado, servidor da América Latina, BR, cara, é sensacional pra gente. Vamos pra frente, galera, eu vou tentar achar algum lugar que tenha treta, aqui tem treta, galera, aqui tem treta, 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 que nem a H1Z1, que nem a DayZ tem, e vamos pra frente, cara, vamos pra lá nesse rio aqui, que louco. Beleza, vamos botar a primeira pessoa, ver como é que vai feito na água, interessante, dá pra botar uma lanterra na mão? Não sei, acho que não. Vamos tirar a terceira pessoa. Ele tem os comandos bem parecidos com o do H1Z1, e também tem os comandos parecidos com o do DayZ. Ele parece uma mistura, cara, entre um jogo e outro, o que torna o jogo bem interessante. Eu olhei pra cá porque eu achei que tinha parado de gravar, mas enfim. Vamos embora. Ah, aqui mostra oxigênio, temperatura, tem um termômetro, tem radioatividade, tem a vida, tem a fome, tem a sede. Bom, beleza. Pelo visto ele não bebe a água do rio, né, porque eu passei pela água aqui e não bebeu. Tá com 80%. Se você apertando o dia, você tem o teu inventário. Você pode rasgar a tua camisa, pra poder fazer bandagem. Tem o chinelinho, tem a calça, também você pode rasgar. E tem o sistema de craftagem também, que você pode fazer bandagem. Uma bolsa grande, large bag. Então seria interessante rasgar as roupas e fazer uma bolsa grande, que tal? Vamos ver se dá pra fazer. Ai, merda, cara. Eu achava que era dois de cada um, que nem o DayZ, que nem o H1Z1 é. Droga, me dei mal. Ah, dá pra fazer bandagem, pelo menos. Eu não tenho material, tem que pegar álcool. Puts. Bom, enfim, galera, tô peladinho pra vocês aqui já, tá? Como de costume, quem acompanha meus vídeos já sabe que eu adoro ficar pelado no H1Z1. No DayZ, não tive chance de tirar minha roupa no ar, que com certeza a gente já nasce pelado. Vamos subir por aqui. O jogo tá com uma fluidez muito boa. O jogo tá bem suave. Tá? Eu tô rodando 60 frames aqui no raio. O jogo tá bem otimizado, ao princípio. Podem ter vários bugs, com certeza, por ser alfa. Mas vamos lá. E tem um post de gasolina ali. Alguma coisa que nos mostre civilização, galera. Eu não faço ideia de onde que eu tô. Tem uma estrada aqui na frente. Eu vou seguir pra cá. A minha intenção é mostrar o jogo pra vocês nesse primeiro momento. E se possível, achar teta, treta. E aí vai ser legal. Vamos lá, vamos lá essa porra aqui. Eu não sei se tem item por aqui, cara. Pode ter item por aqui. Eu posso estar passando por algum item que eu não esteja observando. Porque o jogo tem um detalhe muito rico na natureza. E como eu te falei, não tem como o item ser destacado. Você tem que descobrir ele na marra. Tem que olhar assim. Primeira pessoa e olhar item a item. Vou tratar a minha lanterna. Vou ligar aqui pra ver se dá uma iluminada. Have a great day. Obrigado. Tenha um bom dia pra você também. Vamos botar a gasolina nessa porra. Achei que eu tinha ouvido o passo. Isso aqui é um item. Pick up ravioli. Eu não posso carregar ravioli. Eu vou dizer por que eu não posso carregar ravioli. Porque a porra da minha calça foi rasgada. Cacete de agulha. Eu não posso pegar assim? Peraí. Eu não posso pegar nem assim. Porra. Caralho. Por que eu fui rasgada a porra da calça, né, galera? Brincadeira, hein? Brincadeira. Mas tudo bem. Vamos entrar aqui. Ver se a gente dá alguma sorte. Porra, a iluminação tá muito foda desse jogo, cara. O gráfico tá muito bonito. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Os itens são sempre escondidos. Isso que eu pude perceber do game, tá ligado? Como eu falei e lembro, é a primeira vez que eu tô jogando. Tô descobrindo o jogo com vocês. Então, vocês me perdoem se eu estiver jogando como um noob. Passando por coisas sem estar percebendo. E coisas do tipo, né? Prego. Porra, eu não posso pegar porque eu tô sem lugar pra carregar. Preciso de uma mochila. Então, vamos ver se eu acho alguma coisa. Alguma pedaço de pau. Eu só tenho espaço pra botar arma. Mochila. Ok. Caralho, velho. Isso aqui o que que é? Bebida. Isso aqui o que que é? Bini. Ah, um gorrinho. Que maneiro. Olha aqui. Tô com um gorrinho. Que foda. Isso aqui dá pra rasgar? Peraí, deixa eu ver. Não, não dá pra rasgar. Não dá pra rasgar. Tudo bem. Vamos ver pra cá. Se temos alguma coisa. Escondido atrás da privada. Merda. Merda virou planta. É adubo, né? Não deixa de ser adubo. Adubo vira planta. Então, o seu cocô. Plante no vasinho da tua varanda aí, do teu apartamento. Bota aquele adubinho, aquele cocôzinho gostoso. E vai virar um adubo de primeira. Opa! Mochila. Bom, galera. Começamos bem. Eu tava precisando de uma mochila. Eu tava sem mochila. Rasguei minha calça. Agora vamos lutear essa porra daqui como a gente merece. Electrical parts. Provavelmente pra carro. Bandagem. Show de bola. A bandagem dá pra botar na mão. Como é que é? É pra usar direto. Não, não fica na mão. Eu tenho que abrir o inventário pra usar. Ok. Isso é munição. Olha como é que as coisas são, cara. A munição fica escondida ali. É uma balinha pequenininha. Você tem que achar. Caralho. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo desafiador pra caralho. Mas vamos pra treta. Treta. Vamos pra cima, galera. Deixa nos comentários o que você tá achando do jogo. Quais são as suas primeiras impressões. Eu sei que estamos no começo do vídeo. Mas muita treta vai rolar por aí. Mas me diga o que você acha do game. O que você acha. Você tem o game? Você pretende comprar o game? Você tá gostando do game? Diga suas percepções, galera. Sempre muito bem-vindo. Tô tentando ver se acho alguma arma por aqui. Nada. Aqui tem alguma coisa. Um saco. Nada. Dá pra bater aqui? Deixa eu ver. Se ele quebrar. Não, não dá. Não tem esse efeito ainda. Alright, alright, alright. Alright, alright, alright. Vamos pegar essa comida. Ah, tem um pneu ali. Pelo que eu vi, pneu dá pra pegar. Pega o ravioli pra gente comer depois. O pneu dá pra pegar. Engraçado que o pneu ocupa uns lotes só da mochila, né? Então, beleza. A gente tá carregando um pneu da mochila. Beleza. Mas tudo bem, cara. Isso que importa é que a gente tá achando o item. Tamo com uma mochila. Eu não tô vendo sinal de zumbi, nem de mutante. Olha o efeito da sombra. Que irado. Pulando. Só não sei se tem F6 aqui. Podia ter, né? Bom, agora a dúvida, cara. Esquerda ou direita? O que vocês escolheriam, galera? Olha o nosso personagem aqui. Olhei pra sombra e tomei um susto. Tô tentando ver se eu acho algum sinal de civilização. Pra lá tem uma ponte. Pra cá tem uma estrada. Eu vou pra cá, cara. Eu vou pra cá só porque... Só porque tem um fio quebrado aqui. É. Só porque... Não. Ali também tem. Foda-se. Mas é por aqui. Ah, tem uma casa ali atrás. Uma casa abandonada, né? Mas vamos por aqui. Xs. Ali eu pôs, resolvendo que eu fui. Engraçado que tem um segundo ali que eu não percebi. Que teria acesso. Talvez por fora. Depois a gente volta lá, cara. Olha que... Deixa eu ver se tem algum som de música. Acho que não tem, não. Então, tudo bem. Deixa eu seguir pra cá. O gráfico tá insano. Eu tô me amarrando ao menos zoom. Pra vocês verem o boneco. O boneco! Correndo. A movimentação dele. Se dá o mais pra frente com o mouse wheel. Com o boneco... E aí, você perde a cabeça. E se você apertar o scroll lock e o botão do meio, ele anda. E o shift corre. Normal. Ok. Já achei uma... Já vi que tem uma panela aqui. E aí? Não dá pra pegar a panela? Dá pra pegar a plebsi? Não é a pepsi, é a plebsi. E... Pra cá... Não tem nada. Não tem nada dessa porra. Nada aqui. Tudo bem. Vamos em frente. Alright. Vamos pra cá? Vamos seguir? Cara, eu olhei essas plantas aqui, cara. Eu achei que era player. Sério mesmo. Tomei um susto. Essas pretinhas aqui. Caralho, que loucura. O gráfico do jogo vai ser tão... Tão rico em detalhe. Que vai ser a tomar sujo até com a planta. Bizarro. Ou sou eu que tô tomando sujo à toa. Sei lá, alguma coisa do tipo. Opa. Barulho de água do nada. Barulho de água do nada. Tem uma cachoeira por aqui. Não sei que eu caí, cara. Obrigado aí, meu irmão. Caralho, também não mato. Que loucura. Tem um riacho passando. Tem um córrego passando. Que foda. Tá um gráfico muito... Ô, meu Deus. Não morre aqui, não. Não cai na porra do precipício, não. Bom, beleza. Parece que eu tô chegando em alguma cidade. Dá essa impressão, né? Sinto falta de placa no mapa. O H1Z1 tem placa. O Deysi também tem placa dizendo estrada. Talvez esteja num lugar que não tenha. Tem uma casa enorme ali atrás. Você pode perceber que o cenário é bem envolvente, né? Você sai de uma vila, cai pra outra. É uma coisa bem interessante. Item prédio. Ali vai ter item, cara. Tem que ter item nessa porra, galera. Vamos tentar, cara. Get on the roof. Fique no telhado. Isso é um bom lugar pro sniper, né? Mas não pra quem tá sem sniper. Agora, primeira pessoa. Lutear a casa. O que que a gente tem aqui? Da net? Não. Copo usado. Largado. Isso aqui é suco de tomate. Bandagem. Isso aqui é bateria de carro. Não tem nada aqui. Uma impressora caída. Cara, o gráfico tá muito legal, cara. É como se fizesse, tipo, tudo sido abandonado ou revirado. Deixado pra trás, às pressas. Eles realmente, num cenário, capricharam pra caralho. E é uma pena que esse jogo não teve a divulgação inicial que merecia ter. Porque é um jogo com potencial, cara. E eu acredito que esse jogo vai valer a pena. Eu gostaria de saber o que vocês estão achando do jogo. Apesar de não ter encontrado nenhum player até agora. Os servidores têm 30 jogadores por servidor. O que eu acho pouco. Deveria ter, tipo, 150. 100, no mínimo. Stay in groups or die alone. Fique em grupos ou morra sozinho. Beleza. Obrigado. Obrigado por me avisar. Isso. Vamos ver o que nós temos aqui. Nada pra cá. Nada pra cá. Nenhum machado. Nenhuma faca. Tem um cigarrinho ali. Vamos seguir em frente. Porta arrombada. O escritório tá todo revirado. Parece que alguém tentou fuçar tudo aqui. Ir buscar arma, alguma coisa. Uma faca. Yes! Deixa eu ver aqui se eu tô com uma faca. Qual é a faca? Qual é o botão da faca? É o 3. Beleza. Aqui, galera. Agora sim, meu irmão. Se mete comigo não, caralho. Beleza. Vamos continuar aqui. A porta não abre. A porta tá fechada. Vamos dar uma... Dar uma caminhada pelos corredores. Vamos ver se não tem player escondido aqui. Que eu acho difícil ter. Mas sempre possível, né? Pelo menos eu tô com uma faca agora pra gente matar. Opa. Barulho. Barulhos. Barulhos aqui fora. Barulhos fortes. Rosnados. Caralho, gente. Que porra é aquela ali? É um player ali? Não dá pra quebrar o vidro? Não dá pra quebrar o vidro? Caralho, isso é mutante, galera. É mutante na área. Bom, deixa eu... Não dá mole aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma arma aqui. Alguma coisa do tipo. Um rosnado fudido, cara. Pelo amor de Deus. Dá até medo. E olha que o meu som tá meio baixo. Eu achei que o som do jogo tá um pouco baixo. Mas vamos reverar essa casa aqui, cara. Vamos ver se a gente acha alguma pistola, alguma coisa do tipo. Pra gente não morrer pra... Pra zumbi. Pelo menos uma arma de fogo, cara. Essa faquinha aqui, não sei se tá muito dando. Aliás, vamos testar agora. Vamos fazer esse prédio aqui pra testar esses mutantes. Squid? Que porra é essa, cara? Pra ficar limpando o carro? Que porra é... Pra limpar carro? Eu não quero ficar limpando o carro, não, velho. Que porra é essa? Olha aqui. Mentira, cara. Que dá pra você... Peraí, deixa eu tirar. Dá pra você bater com... Dá pra você bater no zumbi com... Com o negócio de ir pra carro, velho. Que escroto. Deixa eu botar aqui, já tem uma faca. Bom, melhor do que nada, né, cara? Opa, acabou. Não tem nada aqui. Ok. Vamos seguir pra cá. Botei a primeira pessoa. F1. Primeira pessoa. Um livro que não serve pra porra nenhuma. Beleza. Peraí, cara. Eu tô gostando do jogo, cara. Apesar de não ter encontrado nenhum player até agora. E... E os zumbis... Os mutantes, né? Zumbi, mutante, se você já for aquilo. Tava me esperando ali fora. Parece que tem uma pequena horda ali se formando. Não sei se respawnou porque eu tô aqui. Mas... Interessante. Eu vim pra cá, agora tem que seguir pra cá. Vamos subir mais uma lança de escada. Isso parece uma escola, né? Um escritório, sei lá. Parece um escritório. Tipo telemarketing. Caralho, gente. Que loucura, cara. Esse cenário tá muito foda. Anti-ride pills. Tipo anti... Pílulas anti-radioativas. Interessante. Interessante achar. Cara, vocês tão vendo que primeira pessoa é essencial nesse game, né? Pra você trocar toda hora e achar coisas em lugares fechados. Terraço. Bom, ok. Deixa eu desligar pra não chamar atenção. Ver se tem alguma coisa aqui atrás. Nada. Deixa eu botar aqui. Ok. Tem uma rampa ali de acesso. Deixa eu subir ali. De repente, ele falou. Stay on the roof. Pode ser um aviso pra subir e achar uma sniper aqui. Vai aqui, né? Vai aqui, né, irmão? Nunca é tarde pra se sonhar com uma sniper num jogo desse. Eu queria mostrar pra vocês o mutante, cara. Opa, caralho. Não cai aqui, não. Eles estavam por aqui perto. Rosnando. Que nem um cachorro. Calma, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? A cara tava por ali embaixo. Eu não sei se... A gente veio de lá. Daqui está reto. Tem uma antena enorme ali em cima. E parece que tem uma formação de cidade. Eu vou pra outro... Aquele galpão ali abandonado. Eu vou dar uma passadinha ali. Bom, deixa eu descer direto. Tem outra sala por aqui? Não, não tem. Eu só não vim aqui nesse canto. Pra ver se tem alguma coisa. Isso é um chapéu de cowboy. Ih-ha! Cow fucking boy! Cow fucking boy! Agora sim, galera. Então, um verdadeiro... Rick! 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 Rick, Rick, Rick! Ok. Galera, não sei quanto a vocês, mas eu tô gostando do gamer. Nos meus primeiros, sei lá, 15 minutos de gameplay, eu tô gostando, cara. Eu tô achando que tem futuro. Eu apostaria que tem futuro. Agora eles dependem do investimento de uma boa divulgação. Eles precisam investir em melhorar o jogo, aumentar os servidores. Pro jogo... Pro jogo... Opa, cara. Pro jogo tem um gráfico foda. Tá com uma jogabilidade boa. Ó. 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 Ai, meu Deus. Ai, caralho! Ele bate! Ele bate também! Filho da puta! Filho da puta! Ai, meu Deus! Ele bate pra caralho! Ele bate pra... Tchau, vou correr. Vou correr, tô com 100% de vida. Ele bate pra caralho! Ele bate com faca, velho! Que porra de mutante é esse? Que porra de mutante é esse, caralho? Me deixou no cocô. Tô sangrando. Corre do zumbi. Corre do zumbi e usa a bandagem. 12%. Eu não sei se eu vou aguentar muito tempo, cara. Vou ter que correr pra cá. Caralho, gente! Começou a treta com o zumbi. Usa, usa, usa. Usa, usa, usa. Usa. Pronto, beleza. Beleza. Acho que eu usei. Né? Ou eu vou morrer. Tô caindo, perdendo vida ainda, cara. Como assim? Vou usar outro. Caralho, mais não, mais não, mais não, mais não. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu só tinha essas bandagens. Eu não tenho mais bandagens. Caralho, gente! Zumbi, filha da mãe. Mutante, safado. Bom, parou no 6%, cara. Eu espero que eu não morra. Agora que eu tenho... Ai, tem outro aqui! Caralho! Não, não, não! Corre, 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 corre! Caralho, cracudo, cracudo! Corre, 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 corre! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! 6% de vida! Não morre, narilho! Não morre, cara! Aguenta correr, aguenta correr, meu irmão! Aguenta correr! Isso, corre desses putos! Cara, eu tô com 6% de vida, cara! A bandagem não recuperou a vida. Ela só estancou... O sangramento. O que uma bandagem, a princípio, faz, né? Na verdade, é isso. Ela não cura a vida. Só vai ter que estancar. Bom, acho que eu consegui correr dos caras. Não tem um correndo ali. Filha da mãe! 6% de vida, cara! Ai, meu Deus! Corre, meu irmão! Corre pra cima! Não sei... Corre pra algum lugar, cara! Corre pra alguma casa! O cara tá cansando já! E o zumbi mutante, sei lá o que for... Ele bate com faca! Talvez ele seja um dos zumbis mais fortes do jogo! Eu não sei! Tem uma cidade ali na frente, cara! Ai, meu Deus! Bom, deixa eu fazer o seguinte, galera! Deixa eu descansar aqui! Deixa eu recuperar a minha vida! Parado! Tô recuperando aos pouquinhos! Eu vou fazer o seguinte, cara! Eu vou recuperar a vida! E vou seguir em frente pra aquela cidade... Seja lá o que essa cidade for! Eu espero que essa cidade me traga paz! Ou mais treta! Ou pelo menos eu consigo recuperar a vida lá, cara! Eu vou pedir pra vocês... Deixar o seu like se você gostou desse vídeo! Se você não é inscrito no canal, se inscreva! E se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos na rede social! E se você também gostar, favorite esse vídeo que me ajuda bastante, galera! Muito obrigado pela participação de vocês! Vocês são fodas no canal, cara! Eu tenho que agradecer sempre a vocês pelo apoio! Se não fossem vocês, não seria nada disso! Nada do que tá acontecendo hoje no canal estaria acontecendo! Muito obrigado a vocês! Um salve pra você, meu amigo! Se você gostou desse vídeo do Miss Created, deixa no teu comentário aqui embaixo... Dizendo o que você achou do vídeo! Se eu devo continuar a fazer mais vídeos do Miss Created, parece um jogo muito legal! Eu tenho uma boa... Eu tenho um pensamento muito bom nesse jogo! Acho que esse jogo vai vingar! Acho que esse jogo tem o quê de potencial! Tem o quê dele de potencial! Junto com o H11, junto com o DayZ, junto com o Ark! Gostaria de saber sua opinião, galera! Muito obrigado! Recomendo o jogo! Logo de primeira partida, recomendo! Não achei player ainda! Espero encontrar! E é isso aí, galera! Muito obrigado! E fiquem bem! Eu tenho um forte braço! Quem é esse cara aqui atrás? Eu não sei, cara! Quem é você, cara? Eu não sei! Quem é você? O White High Guy? What the fuck, mano? Stop jumping like a... Aham! Ih, galera! Tem um airdrop caindo ali atrás, hein! Tem um airdrop caindo! Se quer ele tentar pegar? Já tá caindo, cara! Ih, vai dar merda, hein! Vamos com tudo, galera! Vamos com tudo! Vamos tentar matar os caras! Peraí! Então vambora, mais vambora! Já tem player ali correndo! Já tô vendo player correndo ali! Caralho, airdrop caiu na floresta! Puta! Ó, já tem player ali correndo! Tem um player ali! Get the fuck out, man! It's my loot! It's my fucking loot! Matei um cara, mas tô sangrando! Puta que pariu! Isso aqui, meu irmão! Me ajuda aqui, Nair! Pegar o loot aqui do airdrop! Caralho!